Fala galera aqui quem fala é o Superbross e hoje estou para gravar para vocês um jogo novo aqui no meu canal de Roblox Já vou me dizer deixar o like, se inscrever no meu canal e curtir o vídeo Galera o jogo de hoje conquiste ser curtas histórias e pesadelos O que conquiste esse jogo Wesley é um jogo de terror obviamente né Que tem aqui uma biblioteca de terror vou entrar com vocês e vocês vão ver Tem vários mapas, vários lugares para você ver Tem o barco a vapor que é uma história, é tudo uma história aqui Tudo história Alimente-me por favor, é uma história também Campos Tem que comprar Recresso a casa, história de Halloween Limpador noturno, esse deve ser terror Casa de bonecos Esse deve ser cabuloso galera, mas ok, a gente vai entrar nele Então Bora lá Meu Deus, que atrocidade Bizarra Muito doido Cara, isso aqui é maluco pra caramba, mas ok Peraí que eu estou ajeitando aqui um pouco as coisas da câmera galera Então É... não sei se vai ficar bom para vocês aí não Eu espero Ok Procure na casa e rouba 30 mil Nota Ok A gente tem que pegar dinheiro então aqui Oh meu Deus Opa Tá dando umas travadas Eu também não sei Mano Mano, é cheio de boneco aqui Uh, vou ficar milionário Beleza Alguma coisa vai dar muito errado aqui Bom, eu estou em primeira pessoa galera, então não tem como mudar Vai ter que ficar assim mesmo Então bora Tem como abrir Por que 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 tá fechado? Tudo aqui é de valor, tá doido Purim Purim Eu ia falar que por enquanto tá ok Gente, tá doido esse jogo Tem uma nota aqui Eu acho que quer dizer, não olhe para trás Trás Ai meu Deus Você tá... Você tá... Você tá se... Você estava se mexendo Elas estavam em pé na minha frente Ok Ok Ok, ok, ok Deu um arrepio, né Um pouquinho Arrepiou Ah Agora dá para me ver de rosto Meu Deus Meu Deus Socorro Tem uma chave aqui Peguei Chave do corredor Gente, eu tô arrepiado Gente, eu tô arrepiado nesse jogo Cara É uma coisa muito aterrorizante É... Nós não vamos você Nós não vemos você Não ouvimos você Nem mesmo sabendo onde você está Metade do tempo Ela está escapando Você está trancando o seu quarto Porque Parece Eu nem consigo ler As bonecas acabam Elas estão fazendo comida Ah, deixa elas, né Estão na casa delas Deixa elas fazer comida Eu tô na moral aqui Ok Bora lá Nossa Nossa Que susto Você também é uma menina que mexe? Hum Tá presa A porta tá trancada, né Na verdade Não é aqui que abre Oh caramba Falei Aqui é a primeira Ai Peraí 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 Já volto Bom, galera Voltei Cara Onde tá a porta do corredor? Não é essa Não é essa Porta do corredor Ai Travou tudo Ai, travou tudo Senhora Eu sinto muito Por ter pegado De você, tá? Eu não quis fazer nada disso Meu Deus Velho Não, aqui eu não volto Tchau Meu Deus Ó gente Eu não sou de gritar Sabe Eu me assusto Mas tipo assim Me assusto Como se tipo Se vocês veem que eu dou uma respirada muito forte É porque Perdoe-me querido Agora percebo que cometi um grande erro Quem lê essa carta Deve conversar É Confessar Do que eu fiz Confessar o que? Que ela fez esse negócio de boneco? Tá meio estranho É um monte de boneco Que tem nesse ambiente Tá doido Tá maluco É muito boneco Que tem nesse lugar Bom Não sei o que eu vou pegar aqui mais Eu tô até maluco Tá Quarto Ok Porto do quarto Parece Home Não é aqui Tem umas moedas aqui Cara Eu peguei as moedas Eu só escutei um PAM Que isso Demais Eu tô sozinho E eu tô sozinho E tipo Tá preocupante Sabe Você jogar Sozinho Você Ah Ah Eu não vou entrar Eu não vou entrar aí Não 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 vou entrar Não Ah mas o jogo tá querendo que eu entro lá Cara Cara Por que que a gente Então aqui nessa história A gente é como se fosse um ladrão Invadir uma casa Invadir uma casa De um milionário Na verdade Provavelmente E ele E essa casa tá cheia de boneca Olha Olha essa aqui Olha essa coisa feia aqui Ai meu Deus Eu vou chegar na frente Eu vou embora Nossa velho Ai que agonia Eu tô me arrepiando inteiro Velho Se vocês pudessem ver meu rosto Vocês estariam vendo minha expressão agora Velho Ainda tô no escuro aqui Vocês não tem nem ideia Aquilo ali é sopa de tomate Sopa de tomate Literalmente Sopa de tomate Sopa de tomate Sopa de tomate Beleza Ah Tem um gerador aqui Eu vim pra pegar a money E não pra Ai meu Deus Meu Deus Ela tá se mexendo Enquanto eu tô olhando É isso? Ah Se quiser assustar Você tem que Ó Vou dar uma dica Não se mova Enquanto tiver alguém olhando Você vai se entregar Muito fácil Ela literalmente Se entregou aqui Porque ela tá andando Na minha direção Ah Eu já peguei quase 20 mil Já Tem umas velas Vamos aqui O que você tá fazendo aí? Cadê sua parceira? Sumiu a amiga dela Ei lá Apareceu a garota Bom Vou subir Ah Que incrível Ah tá Que susto Achei que Tava preso Pra sempre Bom Tem algum lugar Que abre Com essa chave Que tem algum lugar Que abre Ai gente Boneca caída no chão Isso aqui não é legal Olha Essa aqui tava em pé Essa aqui tava em pé Caiu Essa daqui já tava caída Tem mais gaveta aqui Mas essa gaveta já abri Socorro Que eu tô Tô surtando Bom Vamos explorar um pouquinho aqui O banheiro O vaso Tem coisa no vaso? Não Não tem Tem uma coisa aqui Mas não tem como abrir Outro que não dá pra abrir Tem uma nota aqui Falando que não é pra Não é Pra olhar Sei lá O que Aqui Mais dinheiro Desculpa Deu tosse Bom Tão quase conseguindo Pegar tudo aqui Ou Vai queimar A comida sim Tão fazendo o que? Hum Feijoada Ah Do lado dela? Do lado dela Você vai querer mexer? Hum Tá Calma Bom Eita Eita Ai Mano Ali ó Ela se trocou Olha Olha Era os donos É o dono Que morava aqui Para Parou Parou Eu quero ir embora Desse lugar Por favor Eu quero muito Embora Desse lugar Deixa eu ler Isso aqui Eu matei Minha esposa Porque ela me deixou Louco Ela queria que eu Fizesse mais bonecas Um dia Eu não Pude aguentar E coloquei Nossa Nossa Então peraí A culpada disso tudo Foi a mulher Né Ela criou Ela pediu para o marido dela Fazer boneca Fez muita boneca Inclusive Aí Ele matou A própria esposa Tem um cofre ali Uma taça É E agora É agora Esses bonecos Estão me perseguindo Por favor Cuidado com essas bonecas Valeu Pela dica É Tá Cheque a energia Parece que a energia Caiu Pega É só um minuto Galerinha Galerinha Calma aí Ó Isso aqui Vai ser útil Ó Não precisa Isso agora Mas Essa boneca Tá doida Ela tá me perseguindo Ela atravessa Eu Como se não fosse nada Tá Não é aqui O gerador De energia Galera Vou achar O gerador E eu volto Oi galera Voltei É Bora lá Coloquei o fusível Ah não Meu Deus Tá Encontre A chave Hum Imagem Quarto Isso deve ser Alguma coisa Oi galera Voltei Gente É Eu descobri Uma passada secreta Tinha pausado A gravação Sem querer Aí vocês não viram Abrindo Mas está aberta Eu tô com medo Ela só fechar Atrás de mim Né Agora o cara Quer uma Ele quer mais Mano O objetivo É pegar Trinta e pouco Dinheiro Agora o cara Quer muito mais Então Meu Deus O que é aquilo É aquilo O que é aquilo É aquilo É aquilo É aquilo Vamos lá. Meu Deus, é um cara... É o dono desse lugar. Esse cara meu não corre. 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 Esse cara vai me perseguir até aqui fora. Esse cara meu não corre. 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 O cara tá atrás de mim, mano. Esse cara meu não corre. Eu não sabia que ia ter perseguição. Esse cara meu não corre. 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 E, esse cara meu não corre. Bom galera Vamos entrar no pico do bicho Ah tá de sacana Tá Eu sei que é só correr Anda pra qualquer lado Que for Só não trepa numa parede Cara eu vou seguir essas luzes Que onde há luz Há coisa boa Volta Ah pior que tá aqui na minha cola Tá Eu peguei Agora não sei se tipo Ah vou andando aqui mano Vamos Ah o bicho tá pra cá Eu tentei dar um olé E funcionou Ai boneca Não sei se essa boneca tá me ajudando Não boneca não ajuda Boneca não vai ajudar E eu posso tá indo pra minha errada aqui E botando em perigo Ele tá nas minhas costas Ele pegou na curvinha mano Que coisa Pera ai Problema que eu tinha seguido por aqui Ai eu tinha vindo por ali Agora eu vou dar a minha volta Calma ai Já era Não Me botei na parede Me capturou Mano Mano eu vou dar a minha volta então Vai Eu escutei Eu escutei balão de chave Eu pegando chave Então vamos né Talvez seja porque É pra gente ir embora Então eu conclui Então eu conclui Tem que fechar ele aqui embaixo Parece que ele tá aqui em cima mas ele tá andando embaixo Então tipo assim Ele sabe minha presença É que se eu deixasse aberto aqui em cima ele vinha Cara não tem como ir embora Embora não pra encerrar esse vídeo gente Tá trancado O que que eu faço aqui? Galera Achei Fugir Fugir Você sobreviveu Você encontrou uma maneira de escapar Mesmo não Tendo ficar doido Pelo menos você está vivo É melhor viver do que morrer né? Bom galera Esse foi o vídeo Eu agradeço a participação de todos vocês Um beijo pra todos vocês Se se assustaram muito Dá o seu like Se não se assustou Comenta Se assustou também comenta Falou! Tchau 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 Tchau